O convidado eu não conheço, mas a jornalista que apresenta, eu só conheço. Cristiane Medina com uma grande entrevista. Boa noite, telespectadores. Eu vou só retificar. Eu falei semana passada que a proprietária do Blanc Botet, não. Ou seja, coordenadora do Salão Blanc Botet, no Leblon, um dos bairros nobres do Rio de Janeiro. Beijos para todos. Boa noite. Eu estou aqui na livraria Leonardo da Vinci, no centro da cidade do Rio de Janeiro, sendo muito bem recebida para si, senhora Vana e sua filha Milena. Meus telespectadores, leem. É muito importante para nossas vidas. Essa livraria representa tudo para mim. Tudo que eu peço de São Paulo, Nova Iorque, tudo vem sob encomenda. Um beijo para todos vocês, de Cristiane Cris. E agora, vamos entrevistar o autor deste livro. Here. O Mercado do Luxo. Tendências e oportunidades. Sim, do autor Cláudio Diniz. 50% carioca e 50% paulistano. Esse programa vai ser um luxo. Vocês vão adorar. Cláudio, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cristiane. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui com vocês. Agora, vamos falar sobre uma coisa muito importante. Cláudio Diniz, por favor, nos fale sobre o emocional, o psicológico. Não estamos aqui falando em Freud, em psicanálise. Por favor, entendam. Estamos com o autor Cláudio Diniz, que se intitula o livro O Mercado do Luxo. Tendências e oportunidades. Cláudio Diniz, o que o luxo remete ao psicológico, ao inconsciente, ao consciente das pessoas que adquirem marcas de grife? Na realidade, o luxo é um sonho. Quando a gente está trabalhando com luxo, a gente está trabalhando com o sonho das pessoas. Você não está comprando um produto ou um serviço de luxo. Você está realizando um sonho. Vamos falar agora dos três novos ricos. Isso aí eu estou até surpresa que eu sou uma mulher do mercado. Vamos falar? O dinheiro montou de mão, Cristiane. O dinheiro saiu da mão dos tradicionais, pelo menos da mão de alguns tradicionais, e passou para a mão dos novos ricos. Oriundo de celebridades, jogadores de futebol e agropecuária. Então, o que acontece? O fazendeiro fica rico, fica milionário. Comprou uma fazenda, comprou outra fazenda, e de repente ele fica milionário, tem o seu primeiro um milhão de reais. Qual é o comportamento desse novo rico? O comportamento é diferente. Como é que eles pensam? Como é que eles agem? A primeira fase, eles são assim, eles não gastam nada, porque eles levaram a vida inteira para construir aquele patrimônio, então eles estão inseguros em gastar. A segunda fase é a fase da ostentação. Na realidade, é a fase que vocês mais veem aí, que estão gastando. Eu quero azul, verde, amarelo, eu quero todas as cores. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu fiquei milionário, eu preciso dizer que eu sou rico. Então, você vê as pessoas com som alto, esses novos ricos estão falando alto no restaurante, eles precisam mostrar para a sociedade que eles ficaram milionários. Na terceira fase, eles já estão acostumados, o luxo passa a ser um estilo de vida, então eles não compram mais para mostrar para as pessoas que eles ficaram ricos, eles compram sim como estilo de vida. Então, esses novos ricos, eles têm uma consciência, eles chegam no patamar da consciência. Cláudio Diniz escreve para as revistas mais importantes do país, jornais, e tem uma coluna social numa importante revista de São Paulo. Do autor, a gente vai saber o que realmente é luxo, porque ele é um estudioso em luxo. Cláudio Diniz, você. Bem, luxo é percepção, né? Cada um tem a percepção de luxo, cada um pensa diferente. Para uns, luxo é tempo, para outros, luxo é dinheiro. Para umas pessoas é casar com um homem rico, para outras é comer uma pizza. Nós estamos aqui numa livraria, isso é um luxo, né? Isso é conhecimento, né? Luxo para mim é estar na praia de Ipanema, com meus pés na areia, né? Eu não tenho tempo, então isso passou a ser um momento de luxo na minha vida. Que lindo! Não, isso é poético, isso vai entrar para a história, porque luxo é estar na praia de Ipanema, com os pés na areia. E luxo para a entrevistadora é estar numa serra, sim, com o seu companheiro e uma criança que vocês sabem, futuramente eu adotarei. Estou falando em orfe a minha vida, em orfe nada, para vocês, meus telespectadores, que eu amo. Vamos fazer um resumo do que é o luxo no Brasil, com o autor Cláudio Diniz. Cristiane, na realidade a palavra luxo foi democratizada. As pessoas estão falando muito em luxo, luxo, luxo. Eu tive uma noite de luxo, eu comi um pão doce de luxo, li um livro de luxo. Mas o que é luxo? As pessoas precisam entender o que é luxo, né? Porque como eu falei, essa palavra foi democratizada. O luxo é comportamento. Você pode ser rico e pode ser pobre ao mesmo tempo, se você não tiver um comportamento, uma educação. O luxo, hoje em dia, tem muito mais a ver com educação e comportamento também. O que é luxo para o próprio autor? Nada mais refinado e sofisticado de saber do próprio autor, o mercado do luxo, tendências e oportunidades de Cláudio Diniz. Adquirem, gente, adquirem. Sim, o livro é inebriante. Eu amei. Vou ler de novo. Cláudio. Obrigado, Cristiane. Bem, luxo é percepção. O que é luxo para mim? A minha percepção de luxo é diferente do que é luxo para você. E hoje em dia, a gente tem que respeitar muito a classe média. A classe média entrou, nos últimos cinco anos, 30 milhões de pessoas foram inseridas no mercado de luxo. A classe média pode não comprar um Thaída Chanel de 15 mil reais, mas eles compram um perfume Chanel No.5. Então, a gente tem que respeitar as pessoas. O luxo, hoje, tem muito a ver com educação, com comportamento também. A gente tem que respeitar todas as pessoas. Como eu falei, o luxo mudou de mão. O luxo saiu da mão dos tradicionais para os novos ricos. E a gente tem que respeitar as pessoas. A gente tem que respeitar a todos. Ele falou do Chanel No.5. Chanel No.5 é o perfume que eu mais uso e que mais gosto. A Melanie Morrow é uma curiosidade para os meus telespectadores. Ela burrifava no seu travesseiro, todas as noites, o Chanel No.5. Sim, é verdade. Eu li. Aqui, olha. Esse livro está concorrendo ao Prêmio Jabuti de Literatura. Um dos maiores prêmios brasileiros de capa e de literatura. Olhem de novo, só para corroborar, para fortificar na cabeça de vocês. Cláudio, o que é a sensação de estar participando do Prêmio Jabuti? Cristina, eu estou muito feliz. Só em estar concorrendo ao Prêmio Jabuti 2013, melhor capa e melhor livro, gestão de negócios e economia, já é muito gratificante para mim, porque esse é o meu primeiro livro e eu já estou concorrendo. Só em concorrer já me deixa muito feliz. Olha, um autor luxuoso, obviamente que vocês perceberam, mas uma pessoa simples na sua íntegra. Beijos e vamos aguardar, vamos torcer para Cláudio Diriz, o mercado do luxo, tendências e oportunidades. Para ele ganhar esse Prêmio Jabuti, né, de literatura, é muito importante. Beijos para todos os telespectadores. Boa noite de Cris, Cristiane Medina. Bye, bye. Esse é meu rio